Abertura Que não vale a pena Eu perdi só tempo E vocês também Então eu estou começando A construir nosso lar Nosso cantinho lá Para poder ver O que vai vir pela frente Para a gente poder sobreviver Se eu for jogar Quando eu for jogar Eu for gravar Fazer um vídeo para vocês Vocês vão ver que Alguns dias devem ter passado E é por isso galera Não vale a pena Eu ficar gravando coisa Que só eu andando E não achando absolutamente nada E eu vou construindo lá Até poder acontecer Alguma coisa interessante Para eu poder trazer para vocês E por enquanto Eu vou trazer esse Não sei se é uma DLC Ou um mod Eu não sei Quem passou isso aqui Foi o O Magnata Nosso velho conhecido do canal Velho companheiro Velho parceiro do canal Ele falou que Que é bom Que esse Don't Starve Reigns Reigns? Acho que é Don't Starve Reigns of Giants Reigns, acho que é Reino, é Reino dos Gigantes Que ele falou Que tem algumas mudanças No jogo E que está interessante Eu não joguei ainda Vou ver isso agora Vamos já Criar um sumidinho aqui Para poder ver O que tem de novo Eu não vou ver nada disso aqui Quero ver só isso aqui Só tem Vai ter que abrir Ele não salva O que a gente abriu já antes Não vou poder ir com o Wolfgang Que eu estava na nossa série Eu vou ter que ir com o Wilson mesmo Então Bora Vamos ver Fazer o mundo Eu não sei Se ele vai vir ao mundo Trazido pelo demonhão Eu não sei Vamos ver o que vai acontecer É galera A entrada foi a mesma coisa Eu fiz um corte Pequeno aqui Porque Demorou demais Para carregar esse mundo E sério Que não vale a pena Ficar aqui Por enquanto Não vejo diferença nenhuma Temos aqui As nossas coisas Básicas Já vou pegando comida Pegando um pouco de palha Preciso de alguma pedra Para poder fazer uma chave Que porra é essa? Que que isso veio? Um verme? Bora descer Que que isso aqui? Que que isso aqui? Ei Que que isso? Caraca Que que isso aqui? Ah É uma topeira? É uma topeira? What the fuck Que que é isso? Uma topeira doido Olha aí Que a pedra é minha Vai Tô bem doidão Deixa eu fazer uma machadão aqui Vai pra cá as topeiras aí Fugiu Caraca Eu não vou mexer com esse bicho Não vai Que o bicho é ruim É Já vi que alguma coisa Nossa árvore Essas árvores não tinham Ou tinham Não, não tinham Não era assim Ou era Sei lá Mas eu acho que não É galera Tô vendo umas mudanças mesmo Não sei quantas são Vai ser muita Se é pra pior Pra melhor Bom Pelo menos eu vim Vim no bioma bom Dá pra eu juntar Minha comida Tranquilamente Tô desconfiado Carrinho dos gigantes Só o nome já tá me dando medo Vai vir um pé grande Vai vir um bichão Vai vir o goleiro Aí vai pegar nós Tô com medo Sinceramente Um pouco desse Um pouco desse Tá Por enquanto só Opa Aqui fechei Temos Que isso cara Você morreu pra fora? Você sente esse jeito? Morri Caí buraco Buraco fechou Eu vou pegar tudo Teus Paui É É Pimenta no lolol Dos outros Pra nós é refresco Que a gente não liga pra ninguém A gente só quer ficar vivo Né Wilson É esse Ventura Wilson É esse Ventura Esse sobrenome dele Olha Bonito buracão aqui Passando no meio do nada Tá A gente vai pra onde senhor? Que isso? Eta preula Ring thing Que é senhor dos anéis Negócio Que agora Peguei o anelzão Tô fora aqui Que eu vou ficar doido Ficando meio desse bagulho aqui Que isso? Um semi pântano Tá Opa Mijara aqui É xixi de gigante Fica meio longe Isso aí Credo Tem que dar uma olhada aqui Esse bioma é Como se fosse um bioma de montanha Mas Tem montanha Correndo O mapa é plano Que só Tem de nada Que elas possam Nem li Também Que tá escrito Lá não deve ser Mijas gigantes Tá 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 limpando o rim Véi Tem que Tem que ter Um Amarelinho Pra Limpar o rim Tá Aqui eu tô falando Mijas Eu quero saber Pra onde que eu vou Cara Wilson É um bosta Eu sou fã Do Wolfgang Do bigodô Do bigodô Do que é homem Isso é fraco Bom que ele não Tem muita fome É meio Anorexico Tá Toma o coelhinho Nossa vida Pra que dar um berro Desse Nem tava perto dele Coelho É que coelho faz Mesmo que você tá passando Perdeu o coelho É Bem bem isso Que coelho eu vou fazer Mesmo Esse jogo é meio doido Cara Tá O mundo tá acabando Quer ver o que eu fiz no mapa Olha só Isso que é explorar Você vê Você tá dando voltinha Aparecendo uma Snake do joguinho Lá Que fica dando volta Para ocupar o mapa Não Não é assim não Você é pegar um caminho E correr reto Fazer isso aqui Sou o menor que a topeira Tá Tô achando bosta nenhuma Deixa eu pegar uma coisa Aqui Que eu tô Vai que eu preciso Só achei a topeira E a charvrona Ih Tem uma O nego lá Mas é que o nego lá Tem Aí tem No jogo Você tá lembra Passa ali No jogo Normalzinho Tem aqueles doidos Socado na terra Não sei como que eles morreram Será que o gigante pisou neles Faz sentido E vai ficar de noite Essa bodega Essa pedra me parece estranho Ué Tem nada no bioma Meu Deus do céu Tem um gigante Tem um cimitão Cimitão não Deixa eu meio doido Vou pegar não Que eu não quero fazer nada Eu só tô explorando Nem sei se eu vou fazer uma série Então não vale a pena Pegar o céu Porra Eu escutei música No meu fone Que isso Acho que é lá pra fora Vezinho Que é doido Doido Eu escutei a música Saiu saindo o microfone Pra vocês Vou nem pedir desculpa Aproveita e curte Aquelas músicas Bonita Aquela música que fala de amor Só que não Cadê Aronha? Tô forte Ah, tá bem loucona Aqui não Tá, vou passar Eu fiz a volta Pelo mundo, né Olha só que bonito Isso que é explorar, cara Você pensa que você sabe Não, é assim Faz a volta só pelas beiradas Vai ter alguma coisa Na beirada Tem bosta Tem água No fim do mundo Pra você cair e morrer Tá cheio de abril Meio do nada Tô achando meio estranho Essas árvores bonita Na madeira árvore Agora que eu notei Que preciso de madeira Quero ver eu fazer a fogueirão Pra eu morrer Morrer no escuro Não é legal Ô, que árvore dura é essa, velho? Que puta que pariu Tá, eu já tenho madeira Pra fazer fogueira Aqui Vou cortar mais isso aqui Fazer o primeiro É da mesma da outra Só que acho que o menor Vou ter que ficar por aqui Mesmo passar essa noite Eu não vou gravar essa noite Esse vídeo vai tá Deve ter um monte de corte Talvez Talvez Que não é sério, cara Se eu quero inserir isso aqui Vou despedir Eu não sei A galera Falaram, ó Falaram que é série de De Unturned A galera falou Querem Galera inteira Dois, três Mas enfim Fala Ah, fogueirona Eu não tenho palha Me fudim Me fudim Me fudim Me fudim Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vai correr Por uma eternidade Vou morrer O que que eu não peguei Pra fazer fogueira Sai de um monte de madeira E eu não peguei Não Não, faltou uma palha Vou morrer por causa De uma foto De uma palha Greg Ai, que burro Dá zero pra ele Legal que eu entro Num negócio Que é diferente E eu morro Por causa do básico Do jogo Tá, tamo de volta Galera Por que eu tô verde Por que tá tudo verde Só tô eu Só eu que tô vendo verde Diga que não sou eu Que tô vendo verde O que é isso Parece que eu assisti O primeiro filme Que teve de animação Do Hulk Fica uma semana Vendo verde Por que tá tudo verde Mas tá tudo verde mesmo Olha que estranho What the fuck Olha o caminho Bonito O que leva esse caminho Pra felicidade O que eu tenho que fazer A minha felicidade É fazer um machado Antes que eu esqueça De pegar de novo O bagulho Tem um buraco Meio estranho Aqui na palha Olha cara Vai ter alguma bosta Aqui Tô desconfiado Vou pegar E pegar palha Né Greg Vou pegar madeira Não seja burro Você vai morrer Com uma besteira Dessa Deixa eu contar Não dá pra fazer um machado Por que que não dá pra fazer um machado O que que me falta Falta graveto Não dá pra fazer um machado Um cabo né É com a mão Com a sua piroquinha De Wilson Deve ser pequena Não dá pra fazer um cabo assim Peguei Eu sou bobo Nem nada Vou pegar madeira já Eu não vou esperar What the fuck Que música é essa Que merda Que música é essa O que que tá acontecendo Tá tudo verde Tá as músicas estranhas Olha Olha As músicas da Broadway Música do Mato Cara parece Olha lá a latinha do mundo Verde Tá tudo verde Por que tá verde Cara curti essa música Pode tocar essa música Ré da vida Obrigado Bem na hora que eu falei Acabou a música Deixa eu gostar de mim Não vou fazer Acabou a música? Acabou Aí eu vou fazer Preciso pegar a árvore Não Árvore não dá pra pegar Porque a árvore é grande Preciso pegar a madeira Ó a música De novo Uhul Cemitério Entrando no cemitério Escutando essa música Quer ver uns Trailer Eu não tô entendendo Bota nem por que Que o mundo tá verde Porque tá tocando Essas músicas da Broadway Tô bem drogadão Ih, acabou o caminho Ih, porcão Ih, choveu Puta que pariu Porcão, você vai ficar na chuva Você é bem doido Claro que ele cheira Olha o tamanho do bicho É um porco Cheira não Ele fede Fede É muito Que porra é essa Que isso? Ih Que isso? Uma gaitinha? O que eu faço Essa gaitinha dá pra tocar? Ah Ah, você vê só Pronto Acabou o jogo Achei a gaita A gaita é o poder Cara O que tá acontecendo Aqui? Eu tô meio loucão Quer? Dorguice? Dorguice? Cara, acho que eu preciso Mais de madeira Essas arvronas Bonitas aqui também Olha essas arvronas Doidas Vou cortar essas arvronas O que que dá? Madeira também? Nossa As arvronas são duras Feio de pedra O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu brother? Não, 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 não Não, 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 não What the fuck? O que eu fiz? Não, não, não Relaxa, relaxa Eu não sabia que era prima tua Não, rapaz Tá doido? Doideira nem Que? Nem árvore Eu posso cortar mais? Sério mesmo? Bom, tá no caminho bonito Agora eu perdi O que é isso? Olha o machininho Oi, machininho O que é isso? Você quer subir? É um O machininho parece um gato Aqui, seja o meu amigo Ai, ficou nervoso Puta merda O que que eu fiz? Ai, ai, ai Ficou nervoso Olha, quer subir na árvore ainda O que é isso que é da árvore? O que é da árvore, fio? Você não consegue Desista Tá Perdi o meu caminho Ficou me distraindo Eu vou Vou ficar nesse bioma Esse bioma tem umas coisas meio doidas E ele quer subir Olha lá Tadinho Eu vou morrer de novo Sério mesmo que eu vou morrer de novo? Eu vou ficar no vagalume Sou doido Ficou bem aqui Ô vagalume, viado Olha que raiva Eu vou ter que ficar aqui, cara Olha os improvisos Olha os improvisos Pra eu não morrer Eu vou ter que ficar fazendo isso aqui a noite inteira Você tá ligado? Isso aqui vai ser chato pra caramba Olha que raiva É o improviso da vida, cara Você quer pesquisar? Eu quero morrer? Não quero, não Eu vou ficar aqui Só que o vagalume é feio da puta Ele se apaga, ó Olha que raiva Mano, não me deixa escuro, não Meu Deus do céu Vou ter que ficar a noite inteira isso aqui Ué, congelou? Congelou tudo esse bagulho aqui? O que que tá acontecendo? Minha vida tá caindo Eu tô com frio Você é fora, demônio O que tá acontecendo? Nossa, essa noite vai ser longa, hein O que tá acontecendo, Jesus? Ué, parei de sofrer dano Olha, a sanidade tá caindo Tô com fome Não posso parar pra comer Quero ter que ficar aqui Palavra, meu Deus E tem que aguentar esse guaxininho Filha da puta Eu vou ficar a noite inteira também Quero subir a árvore Eu sei como é sua vida Eu vou ter que ficar a noite inteira Correndo pros vagalume Cara, que improviso Eu nunca fiz isso Quer dizer, eu acho que nem Nunca vi nem alguém fazer isso É a primeira vez que vocês estão vendo isso aqui, galera É correr e ser feliz, ó Cara, que agonia Eu não quero morrer Eu quero morrer de novo Por causa do escuro Ai, o bicho ali Sai daí, bicho Não me mata, não Eu só quero passar a noite Só quero passar a noite Eu acho Ah, graças a Deus Caraca, velho Tô doido Tô com fome Eu vou comer esse bagulho pro mesmo Que não vai dar pra fazer fogueira Legal, né? Vamos seguir correndo Porque eu tô bem doido Corre, 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 corre Que esse? Eu tenho porco brigando Não é porco você não, hein Que que é esse porco aqui? Vocês mataram aqueles bichos do pântano? De onde que tem desse? Opa, vou roubar comida Pode roubar? Vocês não ficam bravos? Então eu vou pegar tudo Seguir aqui nesse escuro Por que tá claro aqui? Olha a plantação Pelo rei Mas que rei? Vocês são doido Eu tô fazendo nada Eu quero ficar só no claro Que fora, rapaz Por que essa agressividade toda? Fui, já passei Vem embora Vou voltar a matar tudo Vocês mais tarde Vou andando Eu achei um caminho Portanto eu enchei o caminho Já acabou também Ah, sério? Passei, mas passei Moída daqui Que não vou nem Tá, não consegui encher o caminho Porque tá muito escuro Ah, meu Deus do céu Tomara que seja esse Será que eu vou ter que Não Cara Não, eu não vou ter que dormir No pântano, né? Vocês estão de sacanagem comigo Que eu vou ter que dormir Nesse pântano aqui Que quer matar tudo Tudo que vive Ah, meu Deus do céu Atravessa por lá Atravessa uma vez Cadê o caminho? Tá aqui Ah, meu Deus do céu O caminho foi pra baixo Ah, tem aranha Tive que sair do caminho Ah, não vejo mais caminho nenhum Boa sorte Só quero atravessar Esse negócio pro outro lado Ah, não tem fim Essa bosta Ah, meu Deus do céu Sai daqui, aranhona Caiu a noite Vou ter que dormir aqui Vou arranjar um cantinho Morri Não faço Vou morrer Então é isso, galera É muito bom Vou dizer que é muito fácil Ficar vivo É ruim, velho É do mal Não dá nem de fazer Uma fogueira Direito Mas eu morri Porque eu sou burro Porque eu sou Não sou noob, cara Eu não sei, cara Só morri Galera, se vocês querem uma série Vocês peçam Chegam Fala Eu quero uma série Faça a série do Rains of Giants Que eu ia fazer Kings agora Quase que eu falei E que eu vou dar um jeito, cara Eu vou ficar vendo Essa budeca Eu vejo o Capetão falando Ah E é isso aí, galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Curtir, o favorito Compartilha Ajuda muito Divulgando o seu canal Nasci do lado da abelha Oi, abelha E é isso aí, galera Quer a série mesmo? Repito Peçam, cara Peçam Vou deixar o canal O canal do Magnata Não, eu vou deixar o canal O canal do Magnata Apesar o canal novo dele Só tá caindo por enquanto Até agora Agora que eu tô gravando Mas vou deixar pra ir Porque foi ele que me indicou E muito obrigado Tomara que a gente Possa jogar mais Se alguém quiser, né Que é meio complicadinho E é isso aí, galera Câmbio desligou Até mais Siga também o arquivo GW Games no Facebook E no Twitter E inscreva-se no canal E entre para o MotoGW